Bora mozinho, força, 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 bora fio, bora, 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 rocha, rocha Au, tam, vai Bora? Vai Mostra pro pessoal como é que faz pra emagrecer, vem, que eu mostro de detox Desconto, tá, quebrou o negócio Vai torto Desconto a raiva aí A diferença Aí, agora o meu marido com o abdômen trecado Agora sim, fica com o abdômen trincado Aqui quebrou muito arroz no Maranhão, mim, com aquelas mãos de penão Tá, era com dois Aí, agora o meu marido com o abdômen trincado Aí, agora o meu marido com o abdômen trincado Aí, agora o meu marido com o abdômen trincado Tá, tá, tá Tá